Na família eu vim para a calçada, tinha um estampouro que tinha essa calçadinha aqui, em volta da esquina, mas tem aqui uma forma, e fora da esquina, e o chino, 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 Você tem que ser bem, não vai, não vai, não vai, não vai. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O ultrassom dela apresentou alteração Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Vem! Isso! Isso! Oi, filha! Já foi chegou, filha! Porra, meu amor! Oi, filha! Fala com o pessoal, hein? Fala que eu tô feliz, acuda! Eu tô contente! Olha que o tamanho, gente! Olha aqui, quanto carinho que eu tenho! Quanto carinho! Olha como eu tô acuda! Como eu tô feliz! Olha isso! Eita, não! Eita, não! Enfilou, pai! Eita, ganhou! Eita, eita! Agora eu posso cair porque eu sou forte Minhas pernas tão fortes Ó, nem lembra que ela mancava, que ela traía Ó, como que ela pula agora com frumeza Ela tem um algo antigo, mas é... Não tem nem comparação Filha! Filha! É, gordinha! É, gordinha! O que você quer aí? O que você quer aí?